Alguém beijar? Aita porra! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Que escroto mano! Não, você matou a criança! Foda-se! Gente, gente, gente! Olha pro lado! Olha pro lado direito de você, gente! Oi, tudo bem? Eu sou uma melancia! Eu sou a Monalisa, gente! Adeus! Ei, passa na porra! Ô, Monalisa gordona, mano! Se fodeu! Eu tô mais dono dia de piscina aqui, gente! Agora acabou! Ae, acabou, vai! Vamos se esconder! Mano, eu não vou conseguir me esconder! Eu nunca mais brinca a Monalisa, mano! A baleia do caralho! Ah, eu travei, gente! Socorro! Eu tô travado também! Eu tô travado no Lugero! Se fodeu! Yes! Isso! Sexo! Tá morto! Mano, eu tô travado aqui! Patife, eu gosto muito de você, mas eu prefiro a minha mulher! Me solta aqui, por favor! Me solta você também! Socorro! Eu quero sair daqui! Socorro! Alguém ajuda, gente! Eu tô beijando no Lugero! Ai, eu tô... Eu levei suicide, mano! Tá 3v3, eu tomei suicide do mesmo jeito! Gente, eu tô... Eu quero sair daqui! Não, eu tô preso aqui! Vai, fica parada assim! Eles vão achar que a gente é uma estante! Fica assim, Lugero! Vai, vai, vai! Aqui é o outro! Vai, vai, vai! Eles vão pensar que a gente é uma estante, Lugero! Não se mexe! Vai, vai, vai! 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 Tira de baixo e ela tira do de cima! Não, 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 não! A gente não é uma... A gente não é uma estante! Patrimônio tombado! Patrimônio tombado! Pode destruir! Ei! Que móvel legal! Que móvel legal! Eu tô com a bunda na cara do Lugero aqui! Eu adorei esse próprio aqui, que ele nunca vai me achar! Nossa! Por que que tô colocando lixo na minha cara aqui, mano? É, eu tô ocupando o vídeo! Vai tirar o lixo aqui, mano! Que móvel mangueiro é esse? Não! Não para de não tirar! Isso, eu mato de baixo! Como é que eu me transformo? Não, 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 o de baixo dele é... Ai, não, o de cima, onde é que eu estou a esquerda? É minha cara, meu Deus. Cadê? Não! Que fácil, faz o lado. O rapaz é que eu não zoio, né, velho. O rapaz é que eu não zoio, né, velho. O rapaz tá no banheiro, gente. Morreu, merda. Vocês não estão me encontrando aí, não? No banheiro, vai, vai. Eu morri. Eu tô no banheiro não, cara. Droga, errei os tiros. O barril ali fora, cara, o barril tá bugado ali. Que isso, meu buraco? Atira. Me achou, me achou. Não, não achou não. O cara é o João Bobo, tá ligado que ele é o João Bobo? Eu vou levar esse cara, vai nadar, vai. Olha, tem medo de você, atrás do terror, atrás do terror. Tem uma nozinha, tem um terror novo. O terror sufando com o corpo do do velho. O cara quer me afogar aqui, ó. Mano, pra mim é uma piscina de coisa roxa, cara. Caralho, caralho, porra. Cadê você? O outro, o outro, usa 12. O outro, usa 12. Não, o outro, usa 12. Vai morrer, rato. Caralho, rato. O outro, usa 12, ratão. Botando direito, rato. Botando direito, metralhadora. Pega o metralhador e botou direito. O rato, eu não consigo matar ele, mano. Metralhadora, rato, metralhadora, rato. É a mesa, rato. É a mesa, ó. O cara tá bugado, tirando na mesa. Não, não, não. Caralho, rato. Não, ele é o míssel, ele é o míssel, rato. Não seria burro. Não, rato. Eu sou esse aqui, ó, seus trouxas. Eu tava só segurando a sonorinha. Quem era ele, né? Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Caralho, filha da puta, volta aqui. Nossa senhora, velho. Eu tô desesperado aqui. Eu tô chorando muito, meu Deus do céu. Sua melancia mais rápida do oeste. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fica aí, cara. Eu escudei. Eu escudei. Eu escudei. Eu escudei. Eu escudei. Eu escudei. Não, 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 não. Apertou aí, batido. Socorro. Caralho, socorro. Ah, pega. Não, eu escudei. 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 Ah, eu escudei. Não, eu escudei. Não, eu escudei. Não, eu escudei. Não, eu escudei. Puta, fudeu. 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 Eu fudeu, socorro. Eu não consigo. Puta, fudeu do cara. Boa. Eu vou pegar pra te matar, Serro. Na moral. Se fudeu. Gente, socorro. Vem, então, rapaz. Vem, então, rapaz. Eu buguei muito, velho. Eu buguei muito. Eu buguei muito. Eu batife. Batife. Batife eu ligo. Batife eu mandei. Sai, eu vou baixar. Eu tô aqui. Ninguém vai me ver, velho. Eu sou um ninja. Eu vou ganhar. Sai, não. Não olha pra mim. Não sai. Tira. Não, não. Batife. Puta. Cadê? Cadê? Não, meu Deus. Para. Para, gente. Para. Cadê? Desculpa. Oh, eu tô dando papo aí de quem eu batife. Ah. 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 E aí, galera. Beleza? Bom, pessoal. Como vocês devem saber, não é muito de costume eu trazer Gary's Mod e coisas desse tipo aqui do canal. Mas o pessoal ia gravar, eles me chamaram para participar da gravação e eu consegui pegar alguns minutinhos aí de gravação. Eu tinha pouquíssimo tempo para jogar. Eu joguei durante 20 minutos e eu só dei risada. Eu queria pedir um feedback de vocês sobre o Gmod. Ah. Se vocês tiverem dicas, algumas coisas para dar, deixem sempre nos comentários de tipo de conteúdo e tal. Ah. Eu queria só fazer esse aviso também para pedir desculpa pelos sprites do jogo, né? Aqueles bugs que estavam lá. Error, não sei o que. Ah. Esse tipo de coisa, o Terrorista está me ajudando a resolver porque tem que baixar um monte de source e tal. Eu vou instalar tudo. Vou deixar o jogo redondinho. Eu só realmente queria agradecer o apoio de vocês já nesse vídeo. Se você gostou e se você quer mais Gmod, não esquece de deixar o seu joinha. Ah. Eu queria pedir desculpa também pela redução de vídeos aqui no canal. Eu estou numa rotina meio maluca. Eu acho que eu estou varado já umas 3, 4 noites seguidas. E eu não assisti no Game of Thrones ainda, para vocês terem noção. Então, está tudo meio atolado. As coisas estão um pouquinho atrapalhadas aqui. Mas eu estou muito feliz com o feedback do canal. A gente está conseguindo trazer jogos variadíssimos. Um conteúdo extremamente diferente do que a gente está habituado a ver. Não só aqui no canal, mas até mesmo de uma maneira geral no YouTube. Então, realmente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Estamos rumo aos 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos. E eu sou muito grato todos os dias da minha vida a vocês que assistem, que avaliem. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado dessas zoeiras. Se vocês quiserem mais, eu trago mais Gary's Mod para vocês. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de avaliar um abraço do Patife. Você está fazendo a nossa continência? Eu sei que faz tempo que eu não falo para a gente fazer a nossa continência. Mas a parada é que você tem que fazer no final de todo o vídeo. Eu não preciso pedir, entendeu? Então agora, coluna reta, tá ligado? Bota aqui e é tudo nosso. Galera, um abraço do Patife. Até a próxima e valeu!